Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Papo de Adega. Meu nome é Renan Aguilera e hoje vamos conversar um pouquinho sobre harmonizar vinhos e saladas. Salada com frutas, vinhos com sabores e aromas de uva. Aquela uva verde, uva itália e tal. O que, por exemplo? Um haste, um espumante feita da uva moscato, os moscatéis brasileiros, uma opção muito boa e com ótimo custo-benefício é aquele colheita tardia da uva sem mignon da vinícola aurora. E fica muito bacana com essa salada. Saladas com queijos leves, por exemplo, um tsarela de búfala, queijo de cabra. Podemos utilizar sauvignon blanc, uma opção de vinho branco, ou um cabernet francês, por exemplo, um ótimo que combina muito bem, do Valle do Loire. Saladas que vão a abacate. Bom, podemos usar espumantes brutes, sauvignon blancs e chardonnays jovens. Bom, demos alguns exemplos de algumas saladas, mas e as saladas em geral? Existem diversos tipos, não é verdade? Bom, em geral a gente pode seguir mais ou menos por este caminho. Uma opção de uvas brancas, de vinhos brancos, podemos usar sauvignon blanc, pinot gris ou pinot grigio, tom rotês e rislim. São uvas muito boas, brancas, para harmonizar bem uma saladinha. Podemos usar também rosé secos e vinhos tintos leves, como um quiante leve ou um vinho da uva gamé, por exemplo, um bojulé ou gamé da miolo, por exemplo, que vai acompanhar muito bem a salada. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiram, curte aí a paradinha do vídeo aí, entendeu? Espero que vocês tenham entendido que vinho combina com tudo. Provamos hoje que existem várias combinações de vinhos com saladas. Certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? E também não se esqueçam que se você tiver menos de 18 anos, não beba. Se for dirigir, não beba. E se for beber, com moderação. Beleza, galera? Até semana que vem!